Bruno, Miguelzinho, Zezes, Tietchan Rafa, Tietchan Isabela, Bruno Mário. Episódio em a caixa misteriosa do Bruno. Aqui está a minha caixa, quer dizer, a minha caixa misteriosa. Agora ninguém não pode mexer nela. Aqui minha caixa é misteriosa. Ninguém não pode mexer aqui. Ninguém não pode mexer. Eu vou ficar cuidando da minha caixa misteriosa. Para ninguém pegar. Eu vou... Eu vou... De olho. De olho, viu? Já finge que ele está... Eu estou com a caixa misteriosa. Ah, oi, amigo. Oi, Miguelzinho. Que caixa é essa? Bruno, essa caixa é misteriosa. Hum, eu posso mexer na sua ca... Na sua caixa? Não. Ninguém não pode mexer. Por quê, minha? Por favor, deixa eu mexer... Mexer na sua caixa. Não. Por favor, deixa... Não. Eu falei não, eu não. Você ir fora daqui. Oi, amigo, Bruno. Oi, Vezez. Que caixa é essa, amigo? É a caixa misteriosa. É a caixa misteriosa. Eu posso mexer nessa caixa? Não. Ninguém não pode mexer. Por favor, deixa eu mexer... Na sua caixa misteriosa. Não. Eu falei não é não. Ninguém não pode mexer. Eu vou sair fora daqui. Oi, Brunozão. Oi, Titio. Que caixa é essa? É a caixa misteriosa. Ninguém não pode mexer. Deixa eu mexer nessa caixa, por favor. Não. Menina, pode mexer. Por favor, só um pouquinho. Não. Falei não é não. Eu vou sair fora daqui. Capote isso aí. Oi, meu filho. Oi, meu filho. Que caixa é essa? É a caixa misteriosa. Eu posso mexer na sua caixa também? Não. Ninguém não pode mexer. Por favor, deixa eu mexer nessa caixa misteriosa. Não. Eu falei não é não. Eu vou sair fora daqui. Já que eles já foram, eu vou lá no meu quarto dormir. Antes disso, eu vou colocar meu óculos de dormir. Porque eu esqueci que eu não posso ficar sem óculos de dormir. O que foi? O que foi? O que foi? Ele já achou comigo? Acho que já tá na hora de comer. Aqui. Pronto. Então, eu vou colocar meu óculos. Então, eu vou botar aqui. aqui. O cobertor agora é roxo. Eu gosto de roxo. E o cobertor mudou de cor. Agora tudo rio. Ô gente, a gente quis fazer alguma coisa pra pegar a caixa misteriosa do Bruno. Já sei. É. Então vamos lá no quarto. Gente, sabe isso que todo mundo tá aí. Não é só a tia dele, não. Aqui. Vamos pegar a caixa misteriosa dele. É, mas a gente vai ter cuidado pra o Bruno não acordar. Aqui a caixa misteriosa dele. Então vamos pegar, já que ele tá dormindo. É, então vamos pegar a caixa misteriosa dela, quer dizer, dele então. Aqui ele tá dormindo. Aqui, vamos pegar. Você, titia, que vai pegar. A caixa misteriosa, você, meu irmão, você, meu outro irmão do meio, e... e você, né, titio? Assim. Aqui, vamos pegar a caixa misteriosa dele. Aqui. Vamos pegar a caixa misteriosa dele. Ixi, acho que o Bruno não vai deixar pegar a caixa misteriosa dele, não. Pronto, a gente conseguiu Pegar a caixa misteriosa dele Agora vamos ver O que que tem dentro É, vamos Vamos ver o que que tem dentro Gente, só finge que Que o pessoal está lá Vendo o que que tem dentro Nessa caixa misteriosa Vamos ver Ai, essa doeu Eu avisei pra vocês Pra vocês não mexerem Na minha caixa misteriosa Isso estava Dentro, é um chiclete Acho que dei mal Eu também 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 Eu também